Fiz o baú de ferro, agora eu preciso fazer o seguinte, preciso botar um corante Ficar top Agora eu preciso de, como é que é o nome daquele upgrade, preciso disso aqui, Rupert Upgrade Beleza Aí agora, vou fazer um teste aqui Só que o cabo dele veio de cima, aí eu já não sei se compensa fazer aqui embaixo Pior que aqui do lado daria pra fazer, bicho Caralho, pra eu puxar um cabo aqui vai dar moio galera Porra É porque tipo assim, em cima ficava tão bonito, mano Por exemplo, aqui em cima eu tenho quantas ligações, não sei Eu podia ter um cabo maior, mas eu podia puxar daqui, ó Cara, eu vou fazer um teste aqui pra fazer a barra max, eu vou fazer esse sistema automático aqui Pra fazer um Tá Fazer um teste na real Pra gente ver se funciona, não adianta nada eu me organizar todo Fazer a parada e depois ficar de xereca, tá ligado Faz sentido pra vocês? Pra mim faz Beleza Beleza Aí, basicamente aqui, ele ligou um cabo exportador Me falha a memória Me falha a memória Né? Ô Beleza Foi isso? Foi isso, né? Entendi se tem alguma configuração que tem que fazer aqui Ele abre aqui, tem um advanced Ele fez um outro upgrade, mas eu acho que esse aqui também funciona O outro é o de ferro, tem que usar diamante, maior trabalho pra fazer Nada que demais não, vamos ver se com esse funciona Se não funcionar a gente troca Mas acredito que funciona, só que é mais demorado Diogo R7P mandou 5 reais E aí Gabe, mano Tô curtindo muito a live de hoje Sua energia é contagiante Continua arrebentando Vou falar porque que não faz diferença, galera Porque ele tá negando nos dois, ó Não precisa ser o avançado Porque ele tá negando Tá vendo que ele tá dando permissão negada aqui? Então é indiferente o resto, tá ligado? O que eu tinha que entender aqui Ele botou pó luminoso no bagulho Não é isso? Ah, tá É a seta, né? Faz sentido ser a seta, mano Entendi o que vocês quiseram dizer Tá, vamos lá fazer então Entendi, faz sentido Entendi, entendi o chat Deixa eu já fazer pó luminoso Deixa eu testar com esse pó luminoso aqui Antes eu vou fazer mais pó luminoso Beleza Vou até botar no sistema aqui Eu consigo fazer ele craftar já o pó luminoso automático também Se pá Aí agora eu troco esse por esse Agora Vamos ver o que esse cara fez aqui Esse chip aqui é só pra acelerar Isso aí também é demais No classificador de material Vai a barra Calma aí O exportador ele botou pó luminoso Boa tarde Arroba HB Peixe Deixa eu pegar um pó luminoso Ah é, deixa eu configurar os baús primeiro, né? Faz sentido Depois eu botar o pó luminoso Depois eu boto pó luminoso ali No baú No baú aqui, beleza Foi assim Entendi porque ele tirou a barra Mas tudo bem No baú de baixo Ele deixou Quatro setas pra cima E quatro pra baixo Aqui desce Tá Ele deixou assim Uma pra baixo Uma pra cima Com bloqueio Tá exatamente igual O dele Exatamente igual No baú de trás Ele botou Pra baixo E pra cima Então ele fez Faz sentido Beleza Fazendo errado, galera Aqui vai um pra baixo Eu não tô fazendo errado Exatamente isso Agora O material é classificado onde? Ele fica girando nesse ciclo aí É o taco aí Ele fica girando sozinho É isso que eu não entendi Ou ele vem do sistema Ah, eu taco no baú Ele não puxa do sistema Tá Por exemplo Se eu tacar essa barra aqui É, ele é um semi-automático Né Ele não é um automático Né Ele vai rodar aqui Ele vai Tá ligado? Tá vindo já o pó Por isso o cartão de aceleração Porque demora pra vir Mas é o tempo de queimar Interessante O pó tá funcionando Aí vamos supor Que eu quero botar Essa barra SS aí Ele girou Foi pro baú Não entendi Eu acho que eu tinha que Eu tenho que colocar Esse baú aqui Linkado pra cá Não O negócio aqui Não Eu acho que é isso aqui Tá ligado? Olha que eu não tô vendo Outro baú, mano Tá abrindo o inventário Eu não tô vendo outro baú, mano Tá abrindo o inventário Eu não tô vendo outro baú, velho Ficou todo tempo aberto o inventário Que eu não consigo ver o baú, velho Caralho Que bagulho bizarro, velho Obrigada 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 VG Agora está funcionando É um sistema semi-automático Que ele vai ficar girando Interessante Dá para fazer mais bonito Lá em cima? Dá Aí agora eu posso fazer Para produzir o polo minoso O que vocês acham? Ponem Bota o Max do lado Para ver se ele sai Posso colocar aqui Já está aqui Vou tirar esse aqui como se tivesse ido Ele não entra Ele não entra Sempre que vai entrar O ISS Vai ficar aqui como se estivesse pronto E eu te digo mais Tem como eu colocar um importador Para tudo que for Max Subir para o sistema Mas não precisa Só que aí que está Eu acho que eu quero fazer isso lá para cima Como aqui eu tenho Oito entradas de canais ainda Eu consigo fazer Eu tenho oito aqui É só subir Dá para fazer de boa Aqui Dá muito Para fazer de boa Porque aqui em cima Está vazio Eu consigo fazer ele aqui Tranquilaço Puxar daqui Esse aqui Só vou precisar De quatro saídas É só para deixar O set fazendo Pelo menos uns três Aqui organizado Está ligado Até que Eu posso até Na realidade Tirar o totem daqui E fazer aqui atrás Fazer um muro Tipo Deixa eu botar esse totem aqui de novo Eu posso fazer aqui atrás Aqui assim E aqui ser tudo fechado Olha que vai tampar Esse negócio bonito Na realidade não tampa não A gente bota dois aqui Fecha aqui Como se fosse um corredor Sei lá Entendeu? O pó vai sendo torrado Eu tenho como fazer aqui Para esse pó Misturar com o quartzo E com o que dropa da bruxa E transformar em pó Porque tem muita coisa aqui Será que se eu fizer um autocraft Funciona? Por exemplo Aqui chat Eu faria Um baú assim Se eu não me engano É exatamente isso aqui E assim Está ligado? Aí o sistema vem aqui Pum 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 Consigo fazer Mais outros assim Com o sistema funcionando Aí eu consigo ter tudo aqui O problema é que ele termina No de trás Isso que é pica Ele não termina nesse aqui Ele termina no de trás Aí eu não tenho como saber Mas aí eu tenho como Linkar o importador Isso que é foda Mano Eu consigo inverter isso? Para ele terminar aqui na frente? Ou nem? Como que eu faria isso? Buguei Tá Vamos fazer Vamos tentar fazer aqui E aí eu puxo um cabo daqui Tudo rodando Ó Dois milhões de energia Está quase Está quase indo Deixa eu ver quanto que está girando aqui Ele ainda está girando Ele aumentou um pouquinho Usando esses negócios Está girando ali Ele está girando mais do que o que está consumindo O problema é que o carvão está indo de F Né? Vamos ser sinceros Ficou esses mil abelhas aqui fazendo Mas aqui Não é que está indo de F Está queimando Está virando carvão, né? Tem 722 Mas tem que ter Tem que deixar Tá Eu preciso pegar cabo Vou precisar de esmeralda Estou levando bastante coisa lá para baixo Ó 20 meses pagando Seu aluguel Gab TMJ Quem comeu o Gab Hoje digita 9 9999 Vai que dá a barra max Aqui já, né? Não custa nada, né? Vai que dá a max Aqui eu já mudo minha espada Olha lá Ninguém me comeu, velho Ninguém me comeu Não melegra, é um pouquinho Beleza. Aí eu vou precisar fazer agora. Baú. Vou precisar de mais quantos? Aí vai ser de mais... De mais seis. Ou 36, né? Talvez 36 também seja bastante. A gente pensou em deixar, na realidade, todos eles brancos, não. Deixa eu ver se eu tenho algum corante. Pode ser o verde escuro também. Ou vermelho. Não, vermelho ele fica feio. Também fica feio. Por que só esse corante ele fica todo verde? Ué. Ah, é que ele pinta diferente. Olha! Aqui ele pinta com a parte branca. Cara, que legal. Calma aí. Pô, esse aqui fica da hora também. Preto e branco. Eu tenho até mais deles. Posso fazer com esse aqui, mano. Pouco verde escuro. Preto, talvez. Qual? O que vocês acham? Como assim? Não, vermelho não. O laboratório é verde, mano. Olha, esse aqui fica diferentão, mano. Todo preto. Não, eu vou fazer desse jeito aqui. Todo preto, mano. Todo assim. Se eu botar aqui, talvez. Caralho, esse aqui ficou trem também, tá? Esse aqui fica com a linha verde, ó. Ficou legal. Vou fazer esse aqui. Esse aqui ele tem uma linha verde e ele tá preto. Vou olhar o galo, esse aqui. Baú especial também. Depois eu vou fazer de novo e não vou saber. Olha. Ó. Porra. Fala que essa porra é feia, né? Laranja. Mas eu tenho que saber como que eu vou... Como que eu vou preparar isso aqui, velho. Eu posso até botar pra ficar simétrico. Não? Não. Aí vai ficar foda. E aí? E aí? Como assim inverte e bota o processador nas costas? Você fala pra botar um baú em cima? Mano, vamos fazer o primeiro funcionando. Depois a gente decide como que a gente vai fazer, mano. Deixar todos esses baú aqui. Depois eu pego. Eu tenho que mudar a inversão daqui dos bagulhos, galera? Tira o baú das costas e coloca laranja. Como assim, mano? Ah, que você fala... Ah, mas eu queria ver isso aqui. Hum. Na realidade... O baú ficaria assim. E o bagulho ficaria assim. Não mudaria nada, na real. E aí, quando a barra estiver pronta... Mas eu quero ver funcionando. Tá ligado? Eu quero ver funcionando. Foda é isso, mano. Eu queria ver. Eu queria que ele estivesse na frente, mas que eu estivesse vendo. Mas por que eu quero, porra? Vamos fazer mais três upgrades. Vamos ver se essa bomba vai funcionar. Bom que a gente já sabe o que a gente está fazendo. Caboceta! Fluix. Vou precisar de cabo flux. Vou precisar de cabo VD. Vou precisar de cabo VD. Dezesseis cabos. Vou botar aqui Rupert. Três. Três. Ué. Isso aqui é qualquer madeira? Não. Isso aqui é qualquer madeira? Pronto. Pronto. Vou precisar de seis. E aqui eu vou precisar de mais... Ver. Ele só estaca... Não entendi. Pode mais Gimas esse pá. Mas por que ele não está estacando? Vou ver, velho Foco no set, papai Foco no set, eu vou focar no set Não é no set, isso não, é no set Bom, beleza Aí que eu vou precisar botar um Aqui eu vou precisar botar dois Vou precisar botar três Né? Aí como é que vai ser? Esse de trás aqui, a configuração é Se não me falha a memória, é assim Tá certo? Tá certo Tchau 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 Caralho Caralho Passeiro do céu Esse baú aqui, tem como tampar ele aqui na frente Pra não ver, só ficar o de baixo Mano Mano, o bagulho aqui está totalmente organizado Sem meme, velho Aqui eu boto um pó luminoso Embaixo está atorando, hein? Está gastando Está entrando o pó Aí eu precisava testar com alguma barra Vou fazer com o bloco de osso Que eu preciso do bloco de osso SS+, né? Preciso do max, na real Bloco de osso max Deixa eu ali embaixo pegar O que mais eu preciso pra espada ficar top São dois só, né? Opa, está jogando Vamos ver se vai ficar fazendo automático Deu classificação Deu C Vai voltar agora, ó GG 2C Pegou 2C Aí ele vai ficar rodando aqui até preparando, mano Que sisteminha foda, hein, mano? Obrigado aí pra quem deu a dica aí Pra quem aprimorou os meus conhecimentos Sempre muito bom Está ligado? Dito isso Vou fazer outra aqui Vou ter que fazer mais mesmo, galera Ou eu posso fazer um só, dois, três, sei lá Caralho Caralho, na moral Papo reto Que orgulho, mano Você tem bloco de osso? Tenho Mas o meu bloco de osso Ele não está muito forte, mano Ah, tá Ele puxou Esse é o B Ele está fazendo com o do B direto Até ele melhorar Aí o A vai ficar aqui até melhorar o B Faz sentido